Os anjos querem que você saiba. O mundo ao seu redor responde aos pensamentos e sentimentos de todos e de tudo. Torne-se mais atento e consciente dos pensamentos e sentimentos que você está enviando ao mundo. Quando você usa intenções deliberadas, é poderoso. Seus pensamentos, palavras e ações afetam a estrutura do tempo e do espaço. Juntos, vocês são muito mais poderosos. Pensamento de hoje, seus pensamentos, palavras e ações afetam a estrutura do tempo e do espaço. Despertar é se lembrar disto e usar esse poder para criar um caminho melhor. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os anjos e guias.